Seguimos com o Alan Gani e vamos acionar o Rodrigo Viga antes do Gani, o Rodrigo Viga lá do Rio de Janeiro, porque o Viga vai trazer a informação que o Gani vai comentar daqui a pouquinho. Hoje é dia 6 de junho, 7 de junho. A partir de 1º de julho, os usuários dos planos médicos empresariais da Golden Cross passam a ser atendidos na rede credenciada da Amil. E o Viga vai detalhar pra gente, pra depois o Gani comentar. Viga! É isso, Colão. Uma união de esforços entre duas operadoras gigantes que atuam aqui no mercado brasileiro na área de saúde e planos de saúde. O anúncio foi feito aí nas últimas horas e a partir de 1º de julho, com o LH, ou seja, já no comecinho do mês que vem, os clientes empresariais da Golden Cross poderão utilizar a rede de saúde hospitalar da Amil aqui no Rio de Janeiro especificamente, mas também em todo o Brasil. Por que eu estou falando do Rio de Janeiro? Porque essa carteira da Golden Cross está muito concentrada, majoritariamente concentrada aqui no Rio de Janeiro. São aproximadamente 250 mil clientes dessa categoria que poderão utilizar a rede hospitalar da Amil. Meu caro Colombo, ouvinte espectadores e internautas da Jovem Pan, segundo as duas empresas, essa parceria, ela atende todas as regras, a lei brasileira e também aqueles pré-requisitos estabelecidos pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas para muitos analistas especialistas, pode ser um primeiro passo, vislumbrando, quem sabe no futuro, uma fusão entre essas duas operadoras. Há movimentos muito intensos ao longo desses últimos anos nesse mercado de saúde aqui no Brasil, compras, vendas, aquisições, fusões. Há discussões, inclusive, segundo a fonte da Jovem Pan, nesse momento, envolvendo um grupo, uma aliança que foi recentemente comprado pelo empresário Nelson Tanuri, tentando se aproximar da família Godoy Bueno, que é dona da rede DASA, já foi dona da Amil, um negócio gigantesco avaliado em mais de 3 bilhões de reais. Então, é mais um movimento que acontece nesse mercado de saúde aqui no Brasil. Outros movimentos desse tipo, em outras direções, também vão acontecer, segundo analistas especialistas. Há exemplo do que aconteceu mais recentemente na área de educação, também com muitas compras, fusões, uniões e aquisições. Meu caro Colombo. Valeu, Viga. E aí, Gani? É exatamente isso, né? Provavelmente já é um primeiro movimento ensaiando uma fusão. O setor de saúde, ele é um setor muito promissor, dado o envelhecimento da população. Agora, por outro lado, ele é um setor que traz... Promissor para o plano de saúde, né? Oi? Promissor para o plano de saúde, né? Para o plano de saúde. Para o idoso, exato. Além de ficar idoso, ele não pode usar o plano, porque senão cancelam, porque você dá muito custo. Então, para essas empresas de saúde, para esses empresários, é um setor aí bastante promissor. E esse é um grande desafio. Por quê? Porque a saúde, ela tem se tornado também cada vez mais cara. E a gente percebe isso com reajustes dos planos de saúde acima da inflação. Então, é muito difícil também para o consumidor. E aí, frente a todos esses desafios, alta de custos do setor, as empresas acabam se fundindo, né? Fazendo essas mega corporações, que é ruim para o consumidor. Eu queria te pedir para me tirar uma dúvida, que é a seguinte. Esse setor gera cada vez mais dinheiro. Não há um empobrecimento do setor, né? Ocorrem fusões, aquisições, compras de uma pela outra, mas é sempre na multiplicação do volume de dinheiro. O Viga acabou de trazer um exemplo do que pode acontecer com redes de laboratórios aí. O que é ótimo, né? Porque se a empresa está saudável do ponto de vista financeiro, em tese ela vai prestar um bom serviço para o seu segurado. Mas a gente tem a seguinte equação. É um setor que gera cada vez mais dinheiro. A Amil foi recentemente comprada por uma bala, por uma bala, né? As mensalidades ficam cada vez mais caras. O usuário tem cada vez mais dificuldade para usar o serviço que ele paga. Ou seja, ele é um bom usuário se ele paga e não usa. Se ele paga e usa, aí é um problema para o plano de saúde, tem de dar um jeito de afastar esse sujeito de lá. Então, onde é que está o problema? Porque é o seguinte, elas têm dinheiro, a mensalidade está cara, não querem que o usuário use. Se usa, ele é cancelado, corre o risco de ser cancelado. Como é que faz? É uma situação muito complexa. Eu acho que a gente acredita, eu acredito que a gente caminha para o modelo americano, né? Que é uma espécie de coparticipação, uma tentativa de você diluir esse custo. Então, você vai numa consulta médica, você paga também ali, por exemplo, 30% e o plano acaba pagando 70% numa tentativa de reduzir o uso. Porque, de fato, os custos na saúde, eles têm se tornado cada vez mais crescentes. Sim, mas por que continua sendo um bom negócio para tanto empresário comprar essas empresas, então? Por conta dessa perspectiva... Dinheiro eles não estão perdendo, você concorda? Concordo, mas por conta dessa perspectiva de envelhecimento da população. Então, por um lado, você tem cada vez mais usuários, mas por outro lado também há custos crescentes. Porque os tratamentos, eles têm se tornado cada vez mais caros, né? Sim, mais modernos. Mais modernos, né? Então, você pega lá tratamento oncológico, é um tratamento muito caro. Então, o hospital, ele vai cobrar da operadora. A operadora... Não quer pagar. Evidentemente, tenta passar essa conta para o usuário final. Só que o usuário final também tem um limite. Então, fica uma briga aí nessa cadeia entre hospitais, operadora e consumidor, numa complexidade muito grande. E aí é uma tentativa de repartir todos esses custos, o que não é fácil. Por isso, eu acredito que a gente caminha mais ou menos por o que acontece lá nos Estados Unidos, né? Que exige uma participação maior do consumidor. Mas eu entendo o lado do consumidor também, Colombo. Por quê? Porque reajustes cada vez maiores e acima da inflação. Não é fácil. Essa questão da saúde, ela tem trazido uma alta de custos e aumento de planos, não só no Brasil. No mundo inteiro e muito ligado ao envelhecimento da população e a tratamentos cada vez mais modernos. Boa. Até mais, Gani. Valeu.